Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur. Vamos continuar aqui com o material 1 de 2021, agora na terceira parte. Então, vamos lá. A terceira parte começa na atividade 3. Vou ler a atividade. Hoje estão presentes na sala de aula 9 alunos. Se estiverem matriculados 27 alunos, qual a fração que apresenta a quantidade de alunos presentes? Então, para eu fazer essa fração, é o mesmo raciocínio das figuras pintadas. Eu vou fazer uma figura aqui, dividi ela em 4 partes. O total que ela está dividida é 4, então o total eu coloco embaixo. Se eu pintar uma parte aqui, eu vou colocar o número 1 em cima. Esse aqui é o mesmo raciocínio. Então, eu coloquei aqui de uma forma prática para vocês, para ficar mais fácil. Então, em cima da fração eu vou colocar o que está pedindo, e embaixo, como sempre, eu coloco o total, igual nesse exemplo que eu fiz aqui embaixo. O total que está dividido é 4, tá? Então, o total sempre vai embaixo. Então, o que está pedindo? A quantidade de alunos presentes na sala de aula. Alunos presentes, tem 9 alunos presentes. Então, em cima eu vou colocar o número 9. Embaixo, eu vou colocar o total de alunos matriculados, que é 27, tá? O exercício já está certo aqui, tá? Se vocês fizerem até aqui, já está correto. Só que, geralmente, em questões de teste, eles colocam na fração I na forma irredutível, tá? Para eu chegar na fração na forma irredutível, eu vou dividir em cima e embaixo da fração pelo mesmo número. Importante isso, tem que ser pelo mesmo número, senão eu mudo a igualdade da fração. Então, eu vou olhar aqui se dá para dividir essa fração 9 sobre 27 pelo mesmo número. Eu olhando aqui, o 9 e o 27 estão na tabuada do 3. Então, eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 3. Obrigatoriamente, tem que ser o mesmo número. Eu não posso dividir, por exemplo, por 3 em cima e por 2 embaixo. Isso eu não posso. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. Dá para dividir por 3 mais uma vez. Tanto 3 quanto 9 estão na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa aqui é a forma irredutível. Porque não tem um número que eu não tenho como simplificar, principalmente porque é o número 1 aqui em cima. Então, não dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, aqui a resposta, a fração que apresenta a quantidade de alunos é... Eu posso falar que é 9 sobre 27. E também posso falar que é 1 terço. E também estaria certo se eu falasse 3 sobre 9, tá? Mas, geralmente, na questão de teste vai estar essa forma irredutível aqui, 1 terço. A atividade 4 é exatamente igual a 3. Só que tem a Mariana e tem o Carlos, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar fazer e depois conferir a resposta, pode também. Então, eu vou fazer aqui agora, ó. Carlos e Mariana fizeram uma avaliação com 26 questões. Vou destacar aqui. Carlos acertou 14. E Mariana acertou 22. Qual é a fração que representa a quantidade de acertos de cada um? Então, vou fazer aqui primeiro o do Carlos, que está primeiro na questão. O Carlos, ele acertou 14. Então, 14 vai em cima. E o total de questões da prova é 26. Já está correta a questão aí, tá? Já poderia terminar aí. Mas, vamos deixar na forma irredutível a fração. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, porque eles são números pares, tá? Vou colocar uma observação aqui para vocês. Número par são números que, na ordem da unidade, ó. Que esse último número aqui, na ordem da unidade, for 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou com esses números, né? A gente fala a ordem da unidade, mas os alunos entendem melhor falando terminou em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quando for par, terminando com esses números aqui, eu posso dividir por 2. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 26 dividido por 2 dá 13. Terminou aqui a fração. Já está na irredutível, porque não tem nenhum número que divide 7 e 13 ao mesmo tempo. Ou posso também dizer que o 7 e o 13 estão em tabuadas diferentes. A Mariana. A prova é a mesma, né? Então, o total embaixo é 26 questões. Só que ela acertou o 22. Então, eu coloco o 22 em cima. Posso dividir ele em cima e embaixo por 2, porque eles são números pares. Então, 22 dividido por 2 dá 11. E 26 dividido por 2 dá 13. Só que se tivesse chegado nessa resposta, que já estaria certo. 22 por 26 já está certo. Mas isso aqui vocês encontrariam em uma questão de teste 11 sobre 13. 11 sobre 13. A voz já está falhando. Atividade 5. Observe a figura na Mariana quadriculada ao lado. Qual é a fração que representa a quantidade de quadrados da figura em relação ao total de quadrados da Mariana? Então, é a mesma coisa da questão 4. Só que antes eu tenho que saber o total de quadrados da figura inteira. Ou eu posso contar 1 por 1. Ou eu posso encontrar a quantidade pela continha de vezes. Então, eu vejo quantos quadradinhos tem aqui na horizontal. São 8 quadradinhos. E vejo quantos quadradinhos tem aqui na vertical. Então, aqui o total de quadrados na figura inteira. Vocês poderiam contar 1 por 1 também, tá? Só que quando a figura for muito grande, aí fica difícil. É melhor fazer a continha de vezes. Então, eu faço aqui o total de quadrados. Vai ser 6 vezes 8, 48. Agora, dessa figura aqui, cinza, eu vou dividir em duas figuras para poder fazer essa continha de vezes. Então, aqui, dá para ver que aqui em pé, na vertical, tem 5 quadrados. Eu deixei o número 5 aqui do lado. Então, tem um quadrado a menos. Essa parte aqui, em pé, tem 5. E aqui, dá para ver, sem contar, né? Que aqui tem 3. Então, esse retângulo na vertical tem 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15 quadrados. Essa daqui, ó, esse quadrado, não precisa nem fazer a continha, né? Dá para ver que tem 9. 3 aqui, 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Então, a figura cinza tem 15 ali, no retângulo maior, mais 9 quadrados, na figura menor, que é 24. Ou vocês também podem contar aqui que dá a mesma coisa. Então, em cima eu coloco 24, embaixo 48. Simplificando tudo aqui, ó, por 2, passo a passo, vocês vão enxergar que a forma irredutível dela é 1 sobre 2, certo? Dá para ver também que é 1 sobre 2. Toda fração que o número de baixo for o dobro do número de cima é a fração 1 sobre 2, tá? Então, a gente pode ver que o 48 é o dobro de 24. Então, a fração é 1 sobre 2. Ou vocês podem ir simplificando aqui em cima e embaixo, por 2, que vai chegar nessa forma irredutível, 1 sobre 2. Então, aqui a fração é, né? Eu vou colocar já na forma irredutível aqui, 1 sobre 2. Atividade 6. Marina tem uma caixa de lápis de cor com 24 unidades. Ela emprestou 4 lápis à sua colega. Qual a fração que apresenta a quantidade de lápis que foram emprestados? Então, aqui é emprestado em relação ao total da caixa. Então, o que está pedindo vai em cima, que é 4 que ela emprestou, e embaixo o 24. Posso dividir por 2 em cima e embaixo. Também poderia dividir por 4, porque tanto 4 quanto 24 estão na tabuada do 4. Mas dividindo por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 24 dividido por 2 dá 12. Então, divido novamente em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 6. Então, 1 sexto na forma irredutível. Vamos já colocar na forma irredutível para vocês irem acostumando. Atividade 7. Qual a fração de horas que representa 50 minutos? Então, 50 eu coloco em cima, e 1 hora tem 60 minutos. Então, o total eu coloco 60 embaixo, porque 1 hora tem 60 minutos. Aqui, como o número termina em 0, eu posso cortar esse 0 de cima com o 0 de baixo, vai dar 5 sextos. Esse cortar o 0 é a mesma coisa que dividir por 10 em cima e embaixo, só que nós falamos cortar, porque fica mais prático. E a gente só pode cortar o 0 quando termina, né? Está na ordem da unidade. Então, quando o número termina nos 0, eu posso cortar. Então, a fração é 5 sextos. Qual a fração de horas equivalente a 15 minutos? Então, 15 em cima, 1 hora tem 60 minutos. Aqui, eu vou dividir por 5, em cima e embaixo. A regra para o número ser divisível por 5, ser dividido por 5, é o número terminar em 0 ou 5. Eu falo terminar, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, o número terminando em 0 ou 5, eu posso dividir por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3, e 60 dividido por 5 dá 12. O 3 e o 12 estão na tabuada do 3. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, a fração é 1 quarto. Então, pessoal, por hoje ficamos até essa parte. Um grande abraço. Até a próxima aula e fiquem com Deus.